O que temos pra hoje é saudade Mas onde nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nas bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 15-04 pra falar Oh, oh, sei que sabe, amor Se a gente ficar junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Oh, 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 sei que sabe, amor Se a gente ficar junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, 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 sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, coração Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Coração Nossa relação tem tudo pra nascer O que temos pra hoje é saudade Caio Mesquita